Da sala de bônus, tacando dentro da sala de bônus, cara. Ele vai pegar todos os itens que ele precisa. Ele vai pegar o wallpass, ele vai pegar a bomba relógio, ele vai pegar, acho que ele vai pegar até um coração. Ele vai pegar coisa pra cacete. Agora a gente tá escutando essa musiquinha sensacional de pessoa. Bom, agora aí o Furlinho e o Cesar estão lá no retropom, então vou ficando aqui. Bom, agora começamos aí a run. 1-1 é de boa, é só literalmente... É literalmente só esperar aí pra matar os bichos. Só que ele vai tentar um timing exato pra literalmente não só matar os bichos, como pegar a RNG que ele quer pro Bomberman, pra segunda fase. Pra justamente spawnar a mão onde ele quer. Ele já pegou agora o primeiro carrinho aí que ele vai pegar. Acho que são cinco carrinhos. Uma outra coisa interessante aí do Bomberman 2, né? É que você pode manter até dois ovos te seguindo. Ele vai literalmente ficar fazendo isso. Então, tipo, ele pode ter vários níveis de... De... De coisas dessas. De, tipo, de backup, vamos dizer assim, né? Bom, agora ele vai fazer uma parte bem importante. Ele vai tentar pegar... Primeiro ele vai tentar pegar a luva, né? Pegando a luva ele vai poder salvar aí o amiguinho ali. O segundo Bomberman. Ô, louco, pegou o coração. GG também. Ele agora vai matar o bicho, porque ele precisa matar o bicho pra... Pra poder pegar a mão lá, pegar a luva. Infelizmente, ele não conseguiu fazer o setup pra pegar a luva. Então, feels bad, ele vai ter que procurar. Ele literalmente achou a luva no último fucking bloco, ó. Mas beleza, agora ele vai pegar aí o... O Bomberman aí. Vai tacar. E agora ele vai entrar na área bonus. Uma coisa interessante dessa categoria é que mesmo esse jogo sendo N% de dois jogadores, ele não pode usar o segundo jogador em nenhum momento da run. Agora ele vai pegar a bomba relógio, pegou o All Pass, pegou a bomba relógio de novo, pegou o All Pass, pegou uma cacetada de coisa, de coração, de tudo quanto é coisa aí. Tem que tomar cuidado pra justamente não morrer. Pegou agora a bomba máxima, pegou o chute, pegou uma vida, pegou uma outra vida. Vamos ver se ele vai conseguir pegar o que ele quer. E os power-ups, eu acho que eles rotam, então você pode esperar para conseguir o que você quiser. Os power-ups importantíssimos pra run. Pegou carrinho, pegou bomba remota, pegou fogo máximo. É, uma adição, né, desse jogo, né. Agora ele vai matar o segundo player porque ele tem menos lag. Mas uma observação interessante aí dessa run, né, é que... Não! 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 É, uma observação importante dessa run e do Bomberman, né, É justamente os power-ups novos que foram colocados entre o Bomberman 3 e 4, né. O Bomberman 3, o Bomberman 4, ele tem... É, como é que fala? O Bomberman 4, ele tem um power-up novo. Que é a... Como é que era o nome do power-up? Ah, droga, esqueci qual que é o power-up do 4 que tem, que não tem no 3. Minha, ela acabei... Mas, é, a maioria das mecânicas do 4 aí que são diferentes aí. Não destrói-lo primeiro. Você... É... Ele vai... Na verdade, bom... Já que eu me enrolei, né, vamos resetar aí, né. Uma das diferenças do 3x4 é aquilo que eu já te falei. E o... Você pode manter até 4 bichinhos atrás de você. Nessa área aí que parece da caverna, Você tem que destruir primeiro a base principal. Porque a base principal, se você não matar ela, não destruir ela, Fica spawnando esses carinhas... Ela fica respawnando esses carinhas azuis. Isso é bem Fuse Bad. Outra coisa que o Bomberman 4 adicionou são esses... Aliados, né, que você pode pegar. Eles não são os melhores aliados do mundo, mas são os aliados direitinho. Bom, ele agora aí adicionou aí. O... Matou aí os inimigos até que bem rápido aí. GG. Agora ele vai pro... Pro mini-boss. Outra edição do Bomberman 4. Foi justamente a... Foi justamente a... Foi justamente a adição de... De mini-bosses antes do boss. Eu acho que isso já existia até um certo ponto. Mas eles adicionaram agora mais recentemente. É, quer dizer, mais recentemente que eu tô falando, tipo... Adicionaram no 4 o... Como se fosse algo padrão do jogo. É, agora a gente vai enfrentar o Cabecinha de Fogo. O Cabecinha de Fogo é esse cara aí que... Toda vez que toma hit, ele spawna esses foguinhos. Esses foguinhos, eles podem acionar a sua bomba. Acabou que um deles acionou aí e destruiu o nosso... Nosso abiguinho ali. Tem que tomar cuidado. Oh, ele perdeu o T. O T? Tô aqui aí, botando outro T aí. Demorou um pouquinho aí pra conseguir fazer um T direito aí, mas tá valendo. Bom, agora ele vai pra 2.1. Lembrando aí que o tema do Bomberman 4 é a história do mundo, né? Então, tipo, o primeiro mundo era pré-história. O segundo mundo é, tipo... É... Japão na antiguidade. Então, é tipo, tem toda essa coisa de ninja, essas coisas. Eu acho que é mais pra reutilizar as músicas do que qualquer outra coisa. Porque o Bomberman é o rei de reutilização de músicas. E agora a gente vai na 2.2. A 2.2 tem um problemão. Esses ninjas aí tem que tomar muito cuidado. Porque eles podem literalmente... Tipo, dane-se pra bomba. Eu não vou tomar dano da bomba. Eles são bem babacas. Eles são bem babacas. Porque ele precisava estar cuidadoso dos power-ups de cada stage. Para eles conseguirem. É, uma coisa que é importante aí pro Thug, né? É que mesmo ele já tendo full equipado, ele ainda tem que tomar cuidado com os power-ups de cada stage. Pois, tem alguns power-ups que ele não quer pegar. Tipo, outro tipo de bomba, né? Ou a... Acho que a P também ele não quer pegar. Eu não tenho certeza, mas acho que a P também. Tá, esses dois... Esses carinhas aí, toda vez que eles morrem, eles se tornam um míssil. Nossa, velho, que RNG. Que RNG, velho. Sensacional, velho. Basicamente, os dois míssilzinhos mataram os dois bichos que estavam em parte de dentro. Sensacional, velho. Que RNG sensacional o Thug pegou agora. Bom, agora ele vai ter que passar essa parte aí. Ele pegou uma boa RNG porque logo no começo ele pode pegar o... Logo no comecinho ele pode pegar ali a coisa de parar o tempo. Ele agora vai pegar esse cara aí. Eu não sei se ele vai manter. Eu acredito que sim. Mas esse carinha aí que ele tá usando agora, o Thug, o que o Thug tá usando agora, ele é muito rápido. Acredito que o Thug vai tentar manter ele pro resto da run. Bom, vamos continuar aí. Matou já um, matou já o outro. Esse cara aí que tá aparecendo aí, que o Thug matou agora, tipo, ultra fast. Ele tem um... Ele é muito chato. Porque teoricamente falando, quando ele vê uma bomba, ele corre pra cima da bomba e explode dentro dele. E ele não morre. É muito ruim. Agora a gente vai pro segundo mid-boss, que é o cara do foguete. Teoricamente ele é bem de boa. Ele, toda vez que, de vez em quando, ele vai na sua direção com o foguete. É bem fios bad, de vez em quando, mas no geral é de boa. Pra quem tá jogando, pra quem tá vendo aí, já notou que o Bomberman, a run de Bomberman 4 é bem mais de boa do que o Bomberman 3 na maioria dos lados. Pelo menos nessa categoria. Tá, esse agora aí é o... Sei lá, é o Shogun. Eu chamo de Shogun. O que acontece? Ele tem um... Um stunlock, mas ele tem esses canhões de ataques que atacam bombas. Mas é bem de boa no geral, porque ele toma o stunlock toda vez que você acerta ele. Então, se você mandar direitinho, ele morre bem rápido. E nós estamos indo para o Mundo 3. Agora a gente vai para o Mundo 3. Que agora eu não lembro qual que é o tema do Mundo 3. Não faço uma ideia. Ah, é tipo... Cidade. É bem legal. Essa fase tem algumas coisas bem interessantes. Tipo, esses caras aí que são... São suicidas. Agora a run é basicamente matar, correr pra próxima fase. Matar, correr pra próxima fase. Uma coisa aí que o Thug não vai tentar fazer. É literalmente destruir esse alarme que tá rolando aí. Se você olhar, tem um alarmezinho tocando, tipo, girando aí. Vermelho e... Vermelho e... Tipo, como se fosse um alarme de polícia. Ele vai tentar não destruir isso aí por um motivo muito simples. Quando você destrói esse alarme nessas fases, todos os inimigos ganham uma velocidade absurda. Na verdade, não é todos. A maioria ganha. Outra coisa interessante que mudou do Mundo 3 pro Mundo 4. É que em cima de algumas coisas... Tipo, algumas coisas agora você não dá pra colocar mais bomba. No Bomberman 3, tipo, escada dava pra colocar bomba. Agora não dá mais. Tanto é que a bomba não atravessa mais escada. Tem algumas coisas... Ué. Ok, a gente teve um pequeno delay aí da transmissão aí. Travou um pouquinho. Achei que era eu. Ele basicamente agora vai correndo direto pra onde tem os inimigos e matar eles. Mais rápido que puder. Agora ele... Eu não sei porque ele matou... Matou aí a... Ou coisa. Não sei porque se foi de propósito ou não. Mas de qualquer jeito, esse novo aí tem um... Poder legalzinho. Diferente dos luzes do Bomberman 3. Cada inimigo diferente que você pega. Cada... Cada montaria que você pega diferente nesse jogo tem um power-up diferente. Os luzes também tem, mas todos eles são iguais. Nesse jogo aqui o range de habilidades é bem grande. Eu nunca vi esse... Tank Mouth em action. É bem rápido também. Então talvez... O que ele pegou agora foi o tanque, né? Ele tem como atirar literalmente um power-up. Um power-down, né? Teoricamente falando. Ele literalmente atira um power-down que diminui a velocidade do inimigo. Esse inimigo que tá rolando agora na tela, ele é muito chato. Tem que tomar muito cuidado porque esse cara, ele tem... Tipo, a marreta dele literalmente destrói qualquer bloco que você... Qualquer bomba que você colocar. Então você tem que tomar cuidado. E se você tiver a bomba relógio, ele é bem mais fácil. Eu não sei o que isso faz. Eu só vi isso agora. Aquela garotinha ali até hoje a gente não sabe o que ela fala de mim. A maioria do pessoal acha que ela fala... Hello! Mas tem gente que fala que ela fala... Hello! Bom, agora a gente tem a Lady Bomber. Easy pra cacete. E GG. Kicking e explodir. Kicking e explodir. Bom, aí a gente agora vai pro boss do mundo 3, que é a cobrinha. A cobrinha, no modo casual, ela é muito babaca. Muito babaca. Ah, não, não, não. Perdão, a cobrinha é o próximo. Esse aí é o soldado. O soldado é chato porque ele só pode tomar hit quando ele tá no chão. Em teoria, em teoria tem uma maneira de você dar double hit nele. É bem difícil, mas é impossível. Sim. E o poder desse cara é ele tacar essa gosma aí no chão. E se alguma coisa encostar nessa gosma, a gosma explode. E ela dá muito dano. Que é o que ele tá no chão. Como ele fez agora. Sim. Mas dependendo do ataque, ele lançou, é mais difícil. Como agora ele não tinha tempo. Eu não entendo esse tanque, cara. Eu nunca vi ele usando esse tanque. E você muda em 4.4, eu acho que você muda. É, nesse jogo ele não tá mamando, não. Se não tô errado, ele vai trocar de montaria no 4.4. Ele vai trocar pra uma outra montaria lá, que é bem mais... Nem é tão rápido assim. Mas ela tem um power-up muito bom. Que é justamente o... O que ele faz literalmente uma musiquinha, que é como se desse sono. Eu não sei se isso importa quando ele tem uma musiquinha que já está mais rápida, mas... Não, não. É. Bom, a gente não sabe exatamente se ele vai pegar ou não a montaria. Bem possível. Esse fantasma aí tem que tomar cuidado. Porque literalmente se você não for rápido o suficiente. Ele pode, acho que... Eu não sei se é o fantasma. Ou se é outro que ele pode literalmente... Desaparecer e dividir. Agora eu não tenho certeza se é ele ou se é outro. Eu acho que nós estávamos bem. Sim, nós estávamos bem. Ok. É porque o chat estava dizendo que o seguinte que aconteceu aconteceu. Que é o azul, né? Ele tem um... O power-up... Ele não tem um power-up, vamos dizer assim, né? Ele é kamikaze, basicamente. Esse é para 3, eu acho. Então... Uh-huh. Bom, essa aí foi 4-3, vamos prosseguir. Sim, ele vai... O Furlin comentou que provavelmente agora ele vai matar a montaria dele. Talvez ele vai manter para a segurança. Não tenho certeza se vai ou não. Mas só... Ah, o egg. E... Talvez ele vai fazer algo... Sim, ele vai matar. Agora, sim. Bom, agora ele terminou aí a 4-4. Vamos prosseguir. Uou. 4-5. Na 4-5 a gente tem um inimigo aí interessante, que é essas mulherzinhas. Essas... Essas que tem aí a cara rosada. Ela tem um... Ela tem tipo um Confuse. É bem... Bem babaca. Sim... Por favor... Ele tentou fazer o setup rápido aí, mas o último inimigo ali deu uma trollada. Agora a gente tem esse inimigo aí que dá Confuse. Ele literalmente solta uma música aí que dá uma Confuse aí doida. Uma coisa interessante sobre esses inimigos que fazem você dormir. É que literalmente também serve em mini-boss. Por algum motivo, eles deixaram o Power-Up dele funcionando em mini-boss. Se ele tem que fazer um backup. É, e... É isso. Ele... Ele pega a mão. Acaba que ele pega a montaria pra backup. Então agora a gente vai pro 4-7. Esse boss tem outra particularidade, ele pode chutar as bombas de volta. Ele gosta de ser um pouco caro. Ele pode chutar as bombas de volta. Você pode não ter visto isso porque foi muito... Foi muito rápido. Mas ele usou o special de sua mount para o stun um pouco. O cenário ideal é que... O Furlin comentou que parece que não deu pra assistir, mas... O Dug realmente usou o power-up da montaria pra stunar o miniboss. Agora a gente tá lutando contra a aranha, né? A aranha... Ah, Fuse Bad, ele tomou o hit da aranha. Mas... Nem nenhum hit, ele só perdeu a montaria. A montaria é pro... Essa fase da aranha da centopeia é babaca. Se nem que ficar dando hit nas partes dela e na cabeça. E o Thug já terminou ela. Muito bom. Do que? Para matar... Todos os... Como... Todos os... Alguns... Todos esses... Os... Obvindos... Agora a gente vai pro último mundo de novo. Você pode ver que... O... 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 Eles estavam rancos porque eles estavam mortos e ele precisava de matar a cabeça. Mundo 5 é uma boss rush, literalmente. E agora nós conseguimos ver todos os mini-bosses que você matou até agora. Sim. Mas eles são mais... Refights, boss rush. As primeiras fases a gente tá nesse coliseu aí, muito doido. Que parece que os blocos são sanduíche. Mas, ok. Eu não reclamo. Mais tarde a gente vai trocar esse mapa aí por um mapa meio que... Sim, eles estão rancos, mas... Meio que a gente vai ver aí uma troca aí de fundo pra uma arena aí de eletricidade. Essa arena de eletricidade tem uma coisa interessante. Pois ela literalmente ela... A arena de eletricidade tem umas coisas interessantes, porque se você empurrar alguém na parede dessa coisa de eletricidade, ela perde algum power up. O power up ele sai dela e vai pro mapa. É bem interessante. É esse aí. 5-4. Esse aí é o mais mesmo de todos. Pô, eu gosto pra caramba do Bomberman 4. Vou ser sincero. Ai meu deus. Ai, tomou um hit. Uuuu. Uuuu. Ele tem que tomar cuidado agora, ele não pode morrer. É. É, agora ele tem que tomar cuidado, ele tomou um hit. É, ele está procurando por cima. Porque como no Bomberman 3, ele perde as coisas se ele morrer. Tem que tomar muito, 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 MUITO cuidado. Bom, agora vai enfrentar aí o novo boss aí, que é esse rostinho. Infelizmente não é o bagura bagura nesse jogo. É, nós terminamos o boss rush. Esse é o cara. Tipo, ele não tem muito problema, mas ele pode... Seu poder é para... Bom, agora a gente vai pro boss final. Que, infelizmente, ele não ativou. Isso vai fazer que... ...lose... ...lose... E agora a gente vai pro boss final. Vamos ver qual que é. Eu não lembro mais qual que é o boss final desse jogo. É um boss rush. É verdade, agora que eu lembrei. É um boss rush com todos os bosses finais. ...de mundo desse jogo. É sensacionalmente bosta. E agora o boss final. O boss final. Que teve alguns reflitos primeiro, de novo. De novo. Sim. Como os pequenos bosses agora, os grandes bosses. Os grandes bosses. Mas eles têm menos de saúde, pelo menos. Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Ah, uma outra coisa interessante aí é que mesmo eles sendo os mesmos bosses, eles morrem mais cedo. São só 5 hits cada um. Então é de boa. É mais pra mostrar que você lembra como é que... ...como é que se faziam os bosses. E agora o pior. Eu acho que ele acertou duas vezes ali. Se ele acertou duas vezes ali é meio que GG. Nesse caso, três vezes, faltam dois. Muito bom. Mano, ele é apenas... Ele é apenas fazendo o cloud attack. Nice. 5. Oh, ele ganhou 2 double hits. 5 hits ali, muito bom. Muito bom. É muito difícil conseguir um double hit com esse patrão. Sim. Agora ele vai acertar aí a... ...a lagarta. O problema da lagarta é esse power-up dela que ela... ...ela literalmente... ...ela... ...esse power-up dela é bem problemático que você fica lento. Pode jogar todo o seu timing lá pra casa do baralho. E agora a gente vai enfrentar o boss final que tem essas bombas B aí malucas. Eu acho que ele... ...agora sim a fase final. E eu acho que ele ganhou o quick kill. Sim, ele ganhou o quick kill. Realmente, realmente bom. Oh, nice! Bom, pegou o quick kill aí no primeiro boss. E agora ele vai fazer o segundo. A segunda parte do boss. As bombas explosões devem estar... ...right lá onde ele quer. E apenas o kill. Sim, isso é ele. GG. Bom, esse aí foi... ...boomer man 2. ...boomer man 4. Ele acabou aí com o cérebro aí maluco. E a gente aí termina o boomer man 2. A parte final do boss é a mais fácil de todas. É tipo... ...literalmente só fica atirando e desviando do foguinho. É bem de boa. E... ...todo mundo voltou a ser normal. Muito bom. Sim. Que? Três meses atrás. Como é que é? Ah, tá. Ah... Ah, tá. Pelo segundo eu achei que tinha sido o WR. Meu deus. Meu deus. Agora eu não sei por que eles queriam começar algumas máquinas para moldar o grá. Certo? Além de onde eu moro. Então é meio escuro. ... Furnim tá comentando que... Se alguém escutar um... ...um... ...cortador de grama lá na... ...na stream do Furnim. Na... ...na voz do Furnim é porque alguém ligou o cortador de grama perto dele. ... ...tão jogando lá o molde. ... 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 Eu acho que ele é mais rápido do que o Bomberman 4 É, o recorde é 20 e 24 também pelo Tug, 3 meses atrás Essa categoria só tem brasileiro basicamente Tem um americano chamado Mixtape Verde Mas tirando ele, todo mundo é BR É o Tug, o Titan, o Gigo e a Naomi No One Player a gente tem o Gigo em primeiro, o Titan em segundo Tem um monte de japonês, um americano e dois BR Só tem BR nessa merda E alguns dados... E o Tug tem 11 minutos 53 Feito 3 meses atrás E ele é o segundo lugar no líder Lembrando aí que...